Oi gente, eu sou Clara Fagundes do blog de Clara.com e essa é a TV da Clara, o meu canal. E nessa segunda parte do vídeo nós vamos continuar com as dicas, mas agora focado em fotografia outdoor. Então, rua, praça, parque, onde você tiver, que tiver um ambiente bonito ou apenas tiver um ambiente feio, mas você conseguir tirar uma foto bonita mesmo assim, entendeu? É assim que você vai terminar esse vídeo, conseguindo tirar foto bonita de qualquer jeito. Essa é a parte 2 do vídeo de como fotografar comida e vender mais. E aqui estamos com Putzap, a minha nova editora aqui no canal e também youtuber maravilhosa. No primeiro vídeo a gente deu várias dicas de como fotografar comida de várias jeitos, de celular, com câmera, prato, doce, salgadinho, enfim, mas tudo indoor. Então, tipo, dentro da sua casa, não precisa de um estúdio nem nada disso. E nessa segunda parte do vídeo eu vou... Não. Calma, podia ter uma palavrinha. Calma, nós vamos fazer essa... Continuação. É, vamos fazer continuação. E nessa segunda parte do vídeo nós vamos continuar com essas dicas, só que agora focado em ambiente outdoor. Volta, você saiu na rua, você tá com um produto bacana que você quer tirar foto. Você entender, olhar em volta e entender o que você pode fazer. A primeira dica é pra você dar cor. Pra você dar vida à sua foto. Como você pode fazer isso? Trabalhando com um elemento humano, por exemplo. Você colocar a sua mão, por exemplo, comendo um chocolate. Você fotografar o passo a passo e aí pegar a mão numa peneira, tipo, peneirando farinha. Esse tipo de coisa. Quando você coloca o elemento humano, você cria uma identificação visual com o seu público. E nisso ele se sente mais à vontade. Ele se sente... Mais próximo. Sim, não tem uma palavra certa pra isso. Na verdade, é... Mais imatia. Ele se sente... Representado. Cria representatividade na foto. Isso de colocar vida tem de várias formas. Desde, sei lá, um gatinho que você estiver dentro de casa. Porque dá aquela coisa de convidar a pessoa a se aproximar de você. Então, ela sente que ela também tá ali naquela situação com um gatinho perto, com um cachorro perto. Também dá pra você segurar as coisas próximas de você. Então, já tem a roupa que tá compondo a foto também. Você pegar e destraçar a comida. Que é muito legal. É muito legal, porque você sente a textura daquela coisa, tipo, parece... Dá a sensação de sinestesia. Nunca, assim, estragar, né? Sempre fazendo a forma de... Mas mostrar que fique bonito. Então, tipo, dá uma mordidinha. Dá uma mordidinha assim. Só pra ficar bonito. Só pra mostrar como é dentro. Na verdade, essa coisa de dar vida à foto é muito... A gente fala da naturalidade do que acontece no cotidiano de qualquer pessoa. Exato, mas espontâneo. E ao mesmo tempo, isso de você, sei lá, cortar... Enfim, mostra pra pessoa como é a textura dentro. A segunda dica é... Construa um estilo que lembre a sua marca. Esse estilo, ele pode ser composto com uma paleta de cor. Inclusive, falando em paleta de cor, você pode usar as suas roupas de paleta... Pra formar essa paleta de cor. Tecidos, cortinas... Exatamente. E o... Ou então, você... Já tem elementos em casa que você vai usar com frequência pra fotografar. Então, isso vai ajudar até pra fazer um feed organizado no Instagram. Você tem uma toalha que é xadrezinha, que é bonitinha. Ou então, você tem algumas tigelinhas. Um conjunto de tigelinhas. Dá pra você usar isso. Até a edição. Colocar sempre matiz. Ou colocar sempre um pouco mais de temperatura. Pensar... O meu Instagram é assim. Eu vou deixar aqui. Aqui. E é um lugar aqui. Rambuia do trabalho! Eu vou deixar meu feed pra vocês terem essa ideia de como eu uso a edição pra fazer uma paleta de cor e pra compor o feed do meu Instagram. Pensem o que que cor tá muito na cozinha de vocês ou tá muito na casa mesmo de vocês. Porque eu tenho uma paleta fácil. Tipo, tudo na minha casa é branco, rosa ou azul claro. Então, é fácil pra mim manter esse estilo de paleta de cor. E tem mais. A gente pensa... Nossa, mas vai ser muito difícil pensar em paleta de cor. E não é. Quando você começa a prestar atenção em certas cores, elas aparecem em todos os lugares. Então, vocês busquem também, ainda mais pra quem vai fazer as suas próprias fotos, uma coisa fácil que esteja ao seu alcance e que você não precise, tipo, ir muito longe pra conseguir aquilo. Senão, acaba ficando uma coisa meio que... Ah, eu vou fazer e acaba não fazendo. Porque também o importante de falar pra vocês é que essa contínua de post, de você não só criar uma identidade visual, mas você criar essa contínua de postagem, de coerência, entendeu? Então, é fidelizar o seu público visualmente também. Ele nem precisa ver a sua marca pra saber que aquela foto é sua. Então, tipo, bateu, sabe que tem aquela paleta de cor, sabe que tem aquele padrão de edição ou que tem aquele tipo de tigelinha, sabe? Então, as maiores marcas fazem isso e elas fazem isso porque vale a pena, entendeu? Gente, se eu colocar aqui vermelho e branco, vocês sabem de que marca eu tô falando. Se eu colocar aqui um laranja com um azul mais escuro, vocês sabem de que marca eu tô falando. Então, pensem nisso. Se isso funciona pras grandes marcas e elas fazem grandes investimentos nesse sentido de branding, vai funcionar pra vocês também e vai ser barato. A terceira dica é usar os seus próprios produtos pra compor o cenário de foto. Isso é maravilhoso e muita gente não faz, eu não entendo. Se você faz, por exemplo, um bolo, mas além do bolo você fez brigadeiros ou você fez trufas, por que não deixar os brigadeiros ou as trufas atrás do seu bolo, entendeu? Então, pense que toda a sua foto tá vendendo os seus produtos. Outra coisa que eu já vi, a pessoa faz um produto específico, faz uma tortinha e daí ela coloca com um café, com chantilly e tal. Ela não vende o café com chantilly e etc, por que ele tá ali, entendeu? Você não tá vendendo uma foto bonita, você tá vendendo o seu produto. Então, não é uma foto, eu tirando pro meu Instagram que eu coloco um monte de coisa de marca diferente e tudo bem, porque eu só quero compor a foto bonita. Na verdade, você tem que realçar o seu produto e não desfocá-lo. Exatamente, o seu produto é a estrela, certo? Você fez várias coisas pra uma festinha de criança, você pode colocar uma você segurando na mão e o resto aparecendo atrás. Ou então, numa tigelinha bem bonitinha, você coloca vários brownies e o de cima mordidinho. Ou então, a trufa cortada no meio, só pra mostrar a textura daquela trufa, entendeu? Então, pense que os seus produtos já são ótimos cenários. A primeira coisa que me perguntam quando vem alguém, eu vou dar workshop de fotografia pelo celular e vem uma doceira, ela fala Ah, mas eu não sei o que, como é que eu monto? Como é que eu componho? Gente, você já tem comida e doce é a coisa mais bonita, sabe? É muito fotogênico o doce. Até porque você pode tirar mais de uma foto, porque daí você tira uma focando o bolo, outra focando os brigadeiros, outra focando outra parte da foto. Isso é muito interessante também, porque essa coisa do foco, ela que vai fazer com que você chame atenção pro que você quiser. Como, por exemplo, gente, foto sempre com foco. Não façam aquelas fotos embaçadas ou terminas, fujam disso. Busquem uma estabilidade. O foco, por exemplo, você tá vendendo um bolo. É o bolo que você tem. Então, você pode compor o cenário com N coisas, mas o bolo é quem tem que tá focado. Exatamente. Então, por exemplo, eu já vi uma vez, a pessoa tava vendendo o bolo e colocou os ingredientes do bolo na frente. O bolo aqui atrás e montou. A teoria tava ótima. Ela pegou vários ingredientes que ela usou pra colocar o bolo, mas aqui tinha a marca bem grande, entendeu? Tipo Nestlé. E ela não era uma revendedora Nestlé, sei lá se existe isso, mas ela tava vendendo o bolo. Por que os produtos estavam aqui? Por que os produtos não estavam lá atrás de fundinho só pra dizer, olha, eu uso Nestlé. A não ser que seja um public post. A não ser que seja um public post, você arrasa e bota o product placement aqui na frente. A não ser que for o objetivo, aí tá liberado. Próxima. A quarta e última dica, galera, é cuidado com a edição. Cuidado mesmo com a edição. Inclusive, volta até no tópico da paleta de cores, identidade visual, vocês têm que criar essa identidade da marca, porque senão não vai acontecer, não vai funcionar, não coincide com o que você vende, com as cores que você tá utilizando no Instagram, aí por exemplo, você tem uma page no Facebook que tem outras cores, então a edição também é importante de você focar e fazer algo padronizado, bonitinho, bem pensado. Por exemplo, vai fazer foto de um pão de queijo. E aí você faz a foto do pão de queijo bonitinho, aí na hora que você vai passar o filtro no Instagram, ou seja, já fujam de filtros, a não ser que sejam muito naturais, você coloca um filtro amarelo e aí fica o pão de queijo meio amarelo esverdeado, a louça que você usou tá meio azulada. A pessoa não pode olhar pra sua foto aquelas, né, que gente, a foto não pode olhar pra sua foto e ter dúvida de como é o produto de verdade, né, eu acho que é a coisa principal dessa coisa de edição. A galera monta, destrói a foto na edição, inclusive você tem que focar em aplicativos que não adjudiquem a qualidade de imagem da sua foto, porque geralmente o Instagram, por exemplo, ele faz isso. Se você tirar a foto diretamente dele e for postar diretamente dele, ele vai prejudicar muito, porque tem muitos apps agora pra celular, eu digo na fotografia de celular, que você, por exemplo, o ViscoCam é um deles. Você pode fotografar dele e postar, por exemplo, direto dele e ele não acaba com a qualidade de imagem da sua foto. Se for câmera, gente, Photoshop, Lightroom, aí é... Pra quem vai fotografar com o celular, eu tenho uma dupla de aplicativos que, pra mim, substituiu o Photoshop. Boleca! No ViscoCam eu vou corrigir coisas como saturação, exposição, nitidez, esmaecimento, matiz, temperatura, então eu vou fazer todas aquelas coisinhas que tem no Photoshop, só que de um jeito muito literal, porque tem um botão que chama esmaecimento. Botão chama matiz, você vai lá, aperta e só pede tipo assim, sabe? Na verdade é como os clientes acham que o Photoshop é isso. Exatamente, só que na vida é real, você arrasa, sabe isso que eu quero. O segundo é o Facetune. O Facetune todo mundo já pensa, um selfie, vou emagrecer e tal, mas pra fotografia de comida ajuda muito pra, por exemplo, você tirou a foto de um bolo e não dava pra ver que ele tava meio torto, mas na hora da foto apareceu um pouco, então você vai lá e faz, ao invés de emagrecer, você vai lá e engorda ele um pouquinho pra ficar todo certinho na forma geométrica certa. No Facetune dá pra você suavizar, então, quem tem tempo de passar roupa, né gente? Eu não passo. Então no Facetune dá aquela ajudada, querendo suavizar e dá como se fosse você passando roupa, entendeu? Você vai lá, suaviza pra colocar. Então tem detalhe. Detalhe no Facetune é ótimo pra olho, se você vai fazer retrato, se você vai fotografar aqui e só tá aparecendo o seu olhinho. E é ótimo pra comida, porque vai destacar qualquer textura. Então você vai lá e no granulado, no sorvete... Só não exagera. Exato, é isso, é isso. É só não exagerar. Em fotografia de comida você não precisa inventar uma foto a partir da edição. A sua foto já tem que tá pronta, já tem que tá bonita. Você já postaria aquela foto, entendeu? Até porque isso aí é fotomanipulação, é assunto pra outro vídeo. Também porque já entra no mérito de o quanto a edição e o quanto já entra na enganação, entendeu? Então pensem nisso. Você tá vendendo a coisa real. Tudo bem você ir lá ajeitar um pouquinho o prato que ficou meio torto. Ou então, ai, ficou uma manchinha, caiu um granulado meio esquisito. Você vai lá e apaga aquilo no Facetune ou no Photoshop. Tudo bem. Outra coisa é você inventar uma comida que não era aquilo que você tava vendo, certo? Exatamente. Uma frase que cabe bem nisso é que fotografia de comida, gente, sempre menos é mais. E assim, nunca alterem a fotografia. Nunca alterem. Ajustem a fotografia de comida. Porque não adianta você oferecer uma coisa e depois você não querer a reclamação de um cliente porque não era aquilo que você tava oferecendo. Então, como eu disse, fotomalipulação é outro assunto. Bom, é isso, gente. Essa foi a segunda parte da nossa matéria. Mídia matéria, vídeo aula. De como fotografar comida e como vender mais. Se vocês quiserem ver o outro, vai tá aqui. E também vou deixar o link aqui embaixo que às vezes o YouTube me sataneia e não mostra aqui, entendeu? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem dicas aqui embaixo. Deixem dicas pra tá também, porque ela arrasa. E vão lá conhecer o canal dela e voltem aqui sempre. Se inscrevam. Ah, se inscrevam. Quase não falei, porque é youtuber. Mas enfim. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Que é muito importante. E compartilhem pras suas amigas que estiverem começando uma doceria ou começando um restaurante. Ou salvem umas trufas. Ou queiram arrasar no Instagram, entendeu? Porque também tem isso, né? Fotografia de comida arrasa no Instagram. É isso. É. É isso. Eu já tava, tipo... É. Vamos as palavras. Pera aí. Caralho. Duas cegas. É mesmo, né? Duas cegas.